Olá gente, vamos para mais uma receita. Eu vou fazer agora 30 litros de sabão líquido, só que eu vou fazer com base no sabão de babosa e limão que eu fiz, tá? A Margarete me pediu para fazer para ela 30 litros de sabão, mas eu não estou com soda. E como esse sabão aqui tem soda e tem tudo, eu vou fazer dele e ela vai ver se vai gostar, tá Margarete? Vou fazer aqui os 30 litros e vamos ver como vai ficar o nosso sabão, tá ok? Aí aqui você pode colocar da corzinha que você quiser, se você quiser colocar azul, você coloca azul, se não quiser colocar corante você não coloca, essência opcional também, tá? A essência opcional, mas eu quero fazer ele tipo um clareador, então eu vou acrescentar água oxigenada e eu também vou acrescentar nele candida, como vocês falam, aqui no Rio a gente fala água sanitária, tá? Vou acrescentar e vou acrescentar e vou acrescentar também duas colheres de sal, vou acrescentar 100 gramas de açúcar, tá bom? E o sabão aqui, gente, pode ser o caseiro que você tiver, entendeu? Eu optei em fazer desse de babosa e limão que eu tenho, que ele levou 3 meses pra poder descansar, né? Que esse sabão aqui, ele precisa de 3 meses, então já alcançou 3 meses, então eu posso fazer o uso dele agora. E também, eu vou colocar inicialmente pra derreter, tá? Tá aqui já nesse balde a água e ali no outro vasilhame já tem. Eu vou botar 5 litros pra eu poder derreter esse sabão aqui, tá? Que tem 1 quilo, eu posso colocar de 1 quilo a 1,2 quilos. Se eu achar necessário depois colocar mais de 200 gramas desse sabão aqui, eu vou colocar, tá bom? Mas inicialmente eu quero ver se com 1 quilo ele vai ficar na espessura boa, tá? A gente vai deixar ele descansar. Então eu tô fazendo ele cedo pra eu não dormir de novo, ponto, né, gente? Então eu vou começar a ralar agora, e tem coisa aberta pra gente ralar, né? Eu vou começar a ralar agora e já já volto com vocês, tá bom? Já tá aqui, tá? Tô dissolvendo. Eu já transportei aqui, porque a panela não coube, começou a transbordar. Transbordar, então são 5 litros, eu fui colocando a água aos poucos, tá? Ó, transportei pra aqui, ó, tá aqui, tá vendo? Bem quentinho. Ó, estou derretendo, depois vou acrescentar aos 25 ou mais. E também se eu achar que ficou ralo, ao invés de acrescentar bicarbonato e outras coisas mais, eu vou acrescentar mais duas barrinhas ou uma barrinha de meu sabão de babosa, tá bom, gente? E eu falei que ia botar água oxigenada. Acho que nesse eu não vou colocar não, porque a Margarete me pediu um sabão líquido, ela não me pediu um clareador. Então depois eu faço um clareador, e esse vai ser um simples mesmo, tá? Porém ele limpa. Nós sabemos que a babosa, se nós fizermos uso dela, também ajuda, quem tem problemas de micoses na unha. Ou seja, tem várias funções. Nós sabemos que a babosa é um produto que só nos faz bem, tá? Então vou dar continuidade lá. Gente, finalmente terminou de derreter, tá? O que que eu fiz? Eu coloquei, fui colocando conforme ia derretendo, porque a minha panela não é muito grande. Então eu havia separado 5 litros, mas acabei colocando 7. Só que eu tirei desses 25 que eu havia deixado aqui, dentro do vasilhame que eu falei pra vocês, que já está reservado aqui, que é água em temperatura ambiente. Eu vou misturar os outros ingredientes aqui, depois a gente lança lá, tá? Então eu vou botar 100 gramas de açúcar, sempre mexendo, tá gente? Vou colocar 50 gramas de sal, o sal está meio... toda hora ele gruda no fundo do pote. Eu vou colocar... 200 ml de álcool. Ó gente, como é que já ficou grossinho, tá vendo? E vou colocar também 300 ml de água sanitária. Mas, porém, primeiro, eu quero ver a espessura dele, como ele vai ficar quando a gente fizer ele aqui. Tá? A gente vai colocar ele aqui dentro agora. Já tenho água aqui dentro. Eu vou arrumar água pra poder levantar mais, até que vocês possam ver lá dentro. Tá bom? Só um momento. Melhorou um pouquinho, né gente? Agora você tem que tomar cuidado pra não derrubar. Tá? Então aí só tem no total de 23 litros de água. Eu vou juntar agora. Estamos fazendo um chá térmico. Eu vou juntar agora. Tanto a espuma, a gente não pode nem questionar, né? Seja tão velho. E o importante aqui é mexer bem. Eu vou pegar um pouquinho aqui e vou colocar dentro do balde pra aproveitar, é claro. e dar uma lavadinha nesse balde aqui que eu não vou deixar. A minha câmera caiu de novo, gente. Essa câmera gosta de elevatoma. Vocês me perdoem. Câmera abençoadíssima. Tá bom? Só um momento. Bom, gente. Aí vocês me perguntam por que que você não corta? Eu não gosto. Também não sei. Quando eu corto, eu corto um pedaço maior que o outro. Fica... Pula vídeo e reclamam comigo. Então, a gente parou aqui, ó. Que eu ia dar uma lavadinha no balde. Eu não. Tô dando uma lavadinha no balde. Ficou muita coisa aqui, ó. Muita coisa boa aqui. Essa aqui não, mas essa aqui faz diferença. Ó. A velhinha tá todinha aqui, ó. Agora eu já descobri por que que tá caindo. Porque a inteligente encostou a câmera no vasilhame. Então, agora eu posso mexer à vontade. Pra poder misturar. Então, agora nós vamos colocar a água sanitária. Vamos colocar 300 ml de água sanitária. Deve dar alguma reação. Não vou colocar a água oxigenada como eu falei não, tá, gente? Não vou colocar não. Porque a Margarete me pediu um sabão. E não me pediu um tareador. Eu tô colocando a água sanitária ou a cândida. Porque eu sempre acho que fica mais forte, mais potência. Ah, mas você colocou a água sanitária. Essa pode lavar roupa de branca, não pode de cor. Quem disse pra você? Eu coloquei uma quantidade só. A água sanitária aqui entrou mais como bactericida. pelo menos pra mim, tá? E agora eu vou colocar um corante, ó. que eu uso que é pra sabonete azul. Sempre eu coloco o azul e vira verde, né, gente? Vamos ver se dessa vez não vai acontecer isso, né? E aí vai separar. Vamos ver como é que vai ficar o negócio aí. E eu vou mexer com essa outra colher aqui porque ela é melhor. Aí aqui a gente já sabe que vai engrossar. Se não engrossar, o que a gente pode fazer aqui? Tem essa almora, tem o bicarbonato que ainda vai melhorar mais ainda. Ó, vou colocar mais corante porque ficou meio esverdeado. Tá, Margarete? Se você não quiser colocar água sanitária, você não coloca. Se você também não quiser colocar o corante, você também não coloca. E vai dar da mesma forma pra você vender. Essa espuma aqui vai baixar. Se ela não baixar, você pode borrifar álcool. Não borrifa vinagre, não. Então, agora a gente vai deixar descansar um pouquinho. E não vai dormir não, hein, gente. Vai descansar um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Então, olha só. Tá assim. agora. Eu não quero que depois fique um jeito que a gente tenha que acrescentar mais água. Entendeu? Eu quero fazer de um ponto pra que ele quando ele engrossar ele já fique no ponto correto. E eu não tenho que acrescentar mais água. Tão vendo, ó. Pra mim, ficou bonito. Eu não sei pra vocês. Então, o margarete tá aqui os 30 litros, tá? Ele não quis ficar dozinho, não, ó. Ficou meio esverdeado. Não vou botar muito corante porque também pode a gente correr o risco de né, de fazer uma separação. Eu não quero me arriscar, apesar de que esse corante é de sabonete. tá? Então, a gente vai deixar descansar sete horas agora. Vou deixar descansar duas horas. Quando são nove horas, eu vou vir aqui de novo e nós vamos ver como é que ele ficou, tá? Espuma, vocês não tem questionamento, gente. Olha só, eu ponho a mão nele. Por que que eu ponho a mão nele? Porque já foi feito aquele processo de cura no sabão na soda. Água sanitária, a gente põe a mão quem não é alérgico mesmo, tá? Então, ó, tá uma coisa maravilhosa. Já não vejo a hora de botar aqui. Eu gosto, de botar pano de prato bem sujo de molho pra depois ver ele sendo branquinho. Tá, Margarete? Então, aqui, esse é o sabão líquido da Margarete. Se a Margarete me autorizar, eu vou colocar o nomezinho dela. Tá, Margarete? Escreve pra mim e diz se eu posso colocar. Aí eu vou colocar o seu nomezinho. Aqui tem 30 litros de sabão líquido, tá? não coloquei diretamente a soda. Eu fiz com aquele sabão caseiro que eu fiz de babosa. Mas eu poderia ter feito com outros sabões que eu fiz caseiros. Desde que esse sabão caseiro contenha soda. Sabão sem soda não vai dar certo, tá? Pode acrescentar aqui também a água oxigenada se quiser ser o clareador. eu não vou falar porque essa vai ser a sequência do meu sabão. E já falei mesmo, né? Então, vai ser a outra sequência. Eu vou fazer mais e nós vamos fazer um clareador. Aqui tá só um sabão líquido. Eu botei a candida ou a água sanitária para poder dar um pouquinho mais de espuma para ser de certa forma um bactericida, tá? E com certeza vai fixar a cor a roupa de cor e a branca vai branquear ainda mais, tá? Então tá aí, Margarete, que eu te prometi demorou um pouquinho mas tá aí. Sabão líquido da Margarete, tá bom? Beijo bem grande. Tchau! Olá, gente. Então nós estamos voltando aqui com o sabão da Margarete. Ela me pediu que fazia antes de 30 litros. Eu quis fazer diferente. Ela me deu autorização para colocar o amizinho dela, por isso que eu não tinha colocado online. Tá? Agora eu vou colocar o último ingrediente porque se eu colocasse ontem ele iria ficar muito espesso. Ele tá, gente, perolado, cintilante, como vocês queiram falar. A gente sabe que quando coloca ele, ele vai engrossando dentro da garrafa. Ele ficou um verdinho bem gostoso. Eu tentei colocar ele azul mas como sempre não fica. Então o meu último ingrediente agora vai que são 100 gramas de sabão e pó. Tá? Omo, tá, gente? Dessa vez eu quis colocar o omo porque ele é pra receita um dos melhores. Tá? Pra poder ficar bem, 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 bem potente mesmo. Não que os outros não sejam bons mas esse é o melhor. Pelo menos pra essa receita aqui que eu estou fazendo em especial pra Margarete. Botei sem. Se achar necessário coloco mais. Olha, já pegou uma certa espessura. e com certeza depois que a gente engarrafar ele tá? Ele vai engrossar ainda mais. Eu já fiz o meu irmão hoje, levou. O meu irmão falou, daí é bem o que você disse. Depois ele vai ficar tá? Parece uma coisa assim concentrada então tá? Quanto a espuma vocês não precisam nem se preocupar, né? Aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Que aqui dentro mesmo então eu vou engarrafar e vou fazer o testezinho tá? Da limpeza nem da espuma porque a espuma já está ali. Bom, gente, vou engarrafar agora pra vocês verem. Ficou um verdinho gostoso. Tá vendo? Tá perolado ele. Deixa deixa um espaçozinho porque no caso dele engrossar eu vou deixar a espuma cair aqui ele engrossar muito se ele ficar assim tá bom tá? esse é o ideal. Agora nós vamos fazer um teste baixo aqui aqui deixa eu ver se eu vou pra vocês verem aqui ó eu tenho pano de prato bem sujo bem sujo bem sujo mesmo eu na verdade vou falar pra vocês eu gosto de fazer assim botar diretamente ó vocês veem que ele já tá ó aqui ó como é que ele tá ó lindo eu gosto dele assim porque ele vai encroçando depois ó faz monte espuma vamos ver se tirou a marchinha ó sujeirinha depois é só deixar ele aqui dentro e clarear em caso que não falte pano de prato porque meus filhos o pano é para secar o prato mas eles vem e secam a mão o tempo tudo mas eles não secam a mão não eles limpam a mão sujou no creme de leite passa no pano de prato sujou no feijão passa no pano de prato também assim ó gente aquela cozinha preta ficava ó que parecia até graxa tá vendo então limpa tá aí margarete pra você como eu disse se você não gostou desse eu vou fazer um do outro tá que pra mim são todos iguais porque fazem efeito ó principalmente com relação a espuma que as pessoas reclamam e limpeza tá só umas fregadinhas que eu dei pra mim já ficou bom tá e a gente pode deixar aqui de molho ele vai engrossar você pode esperar tá esse é diferente daquele eu não fiz com soda diretamente a soda que contém nele é a soda do sabão que eu fiz de babosa tá então espero que você tenha gostado um beijo bem grande pra todos vocês ó e tá aí o sabão líquido verdinho bem gostosinho da margarete beijão